Oriente Maco 3, um relógio para toda a vida, com certeza. Este modelo adquirido pelo Antônio, do Rio Grande do Norte, aqui na Relogioaria JJ, pode facilmente tornar-se um objeto de herança. Eu digo isso porque confio nos materiais que são usados na sua fabricação. Este é um cronógrafo solar, um relógio autossuficiente que é capaz de gerar a sua própria energia. Ele incorpora a tradição japonesa em relogioaria, representando um marco em inovação e qualidade. Ele é inteiramente feito em aço inoxidável e tem uma caixa com um diâmetro de 42,8 milímetros. E essa caixa é protegida por um cristal de safira. Sob esse escudo translúcido, revela-se um mostrador branco, com submostradores pretos, que lhe renderam o apelido de panda entre os entusiastas. Investir em um bom relógio é investir em uma peça que pode ser transmitida de geração em geração. Parabéns pela compra, meu amigo!